Olá pessoal, tudo bem? Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso quadro O que é o que é? Meu nome é Wesley Williams e no que é o que é de hoje nós vamos falar sobre o que é Full Stack. Então, vamos lá! E antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito que você parasse tudo e desse um joinha nesse vídeo. Você não tem ideia de como isso pode nos ajudar para fazer o nosso canal crescer. Aproveita também, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Isso aí vai fazer com que todas as vezes que a gente subir um vídeo top, que nem esse, você seja notificado imediatamente. Então, para tudo, clica aí e vamos agora falar sobre o que é Full Stack. Bom, primeiramente o que eu gostaria de dizer aqui nesse momento é o seguinte. Para muita gente, Full Stack, inclusive, é um tema batido. Por outro lado, o que que acontece? Ele é um tema que cada dia está mais, mas mais atual mesmo. E por que que eu digo isso? Porque o tema Full Stack está virando padrão em todas as empresas, de forma geral. Como assim padrão? A cada dia mais, você começa a perceber que as empresas, elas começam a ter o seguinte comportamento. Para que que eu vou contratar um monte de especialista em back-end? Um monte de especialista em front-end, tá? E daí, colocar esses dois para conversar, para entregar a minha aplicação. A verdade é que para 80% das aplicações, o que que acontece simplesmente, nós não precisamos de desenvolvedores tão especialistas dessa forma. Então, se você pegar um desenvolvedor bom, tá? Não estou falando chinfrim não, tá? Um desenvolvedor bom, que saiba o que está fazendo no desenvolvimento de back-end e também no desenvolvimento do front-end, esse cara, ele vai dar conta aí, sei lá, em 80% dos casos. E esse cara aí, é o famoso desenvolvedor Full Stack. Ou seja, um desenvolvedor que é capaz de desenvolver aplicações, tanto no back-end, quanto no front-end. Essa, vamos dizer, a nossa definição, de forma geral, para Full Stack. A grande sacada é que, para os outros 20%, provavelmente, essa empresa, ela vai ter que contratar desenvolvedores, eventualmente, até seniors, que vão ser especialistas para resolver problemas extremamente, vamos dizer, capciosos, que um Full Stack Developer, vamos dizer, de mercado, né, de nível geral, não consegue desenvolver. Então, por isso que, cada dia a mais, o cargo de Full Stack, ele está sendo exigido, solicitado aí para muitas empresas. E por que que eu digo isso? Porque é mais fácil contratar. É mais fácil, simplesmente, contratar um desenvolvedor e saber que, na maioria dos casos, ele vai dar um jeito de forma geral. E o restante, você pega desenvolvedores totalmente especialistas para dar conta do recado para pontos mais complexos. Um caso muito claro, inclusive, é o da própria Netflix. A Netflix utiliza muito Full Stack Developers. Inclusive, eu tenho uma entrevista com o Greg Burrell, que é um dos caras que, inclusive, ajudou a criar a terminologia Full Cycle. Eu vou deixar essa entrevista aí para você assistir e você vai ver como que ele fala de Full Stack Developers. Beleza? Então, no O Que É O Que É de hoje, você viu e entendeu um pouco melhor sobre o contexto, sobre o que é um Full Stack Developer, né? Eu ia falar Full Cycle, mas o que é um Full Stack Developer. E a importância de você, desenvolvedor, aí, se tornar um Full Stack Developer também. Maravilha? Um grande abraço para você. Eu gostaria muito que você comentasse, inclusive, aí embaixo, tá? O que você achou desse vídeo? Você concorda ou não concorda comigo? O que você acha aí de existirem aí Full Stack Developers? Vamos que vamos, galera. E até o nosso próximo vídeo. Não esquece de deixar o like aqui para a gente, para que essa mensagem seja espalhada para mais e mais desenvolvedores aí na internet. Um grande abraço e é isso aí.